Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a segunda parte do nosso tutorial modelando uma poltrona vocês se recordam que na primeira videoaula nós criamos essa estrutura, essa estrutura de madeira através de uma simples silhueta e agora nós vamos criar o tecido o tecido não é diferente, nós temos que enxergar como que esse tecido será criado, como que nós vamos modelar esse tecido para poder facilitar um pouco a coisa, entre aspas, nós vamos utilizar um novo software nós vamos utilizar hoje o Marvelous, que é um software que faz simulação de tecidos que é muito interessante para poder fazer efeitos de rugas, efeitos de ondulações, costuras, enfim todos os recursos que são de um programa específico, um programa para modelagem de tecido modelagem de roupa, enfim então para a gente poder iniciar essa questão do Marvelous, primeiramente eu tenho que explicar para vocês que antes vocês devem enxergar a forma do tecido, assim como seria feito numa alfaiataria ou numa costura você tem que enxergar ali, por exemplo, numa camisa, como que seria a manga dela aberta sem a costura ou como que seria o busto, ou a cintura, ou como que seria a costura em si e da forma do seu tecido que você vai utilizar aqui nessa cadeira não é diferente, então para poder facilitar para vocês, eu já separei aqui uma imagem vocês vão notar que nós temos aqui uma silhueta, que vai ser algo mais ou menos, não exatamente igual mas uma coisa bem próxima dessa silhueta aqui, nós vamos fazer um desenho disso aqui e vamos simular como se fosse um tecido qualquer então vamos clicar aqui no nosso Marvelous antes de clicar no Marvelous, nós temos que exportar esse modelo para dentro do Marvelous então nós temos que corrigir aqui alguns detalhes o primeiro detalhe que nós vamos corrigir é o tamanho do modelo se eu criar um box aqui do lado, eu tenho que conferir se essa cadeira tem as medidas que eu preciso por exemplo, aqui esse box, ele está com 2 metros vocês vão notar aqui 200 centímetros, equivale a 2 metros só que eu não tenho uma cadeira de 2 metros, ela deve ser menor, certo? então o que eu vou fazer aqui? eu vou selecionar todo o meu modelo vou reduzir até que ele fique com 1 metro então neste caso aqui eu vou deixar o box com 100 centímetros e vou reduzir essa cadeira para que ela acompanhe esse sistema de medidas em centímetros então reduzir próxima etapa aqui é deixar a cadeira de frente nós estamos utilizando a vista right aqui vocês se recordam que de vez em quando eu clicava em front e ela mostrava a vista lateral mas eu quero que a cadeira fique de frente nesse caso então eu vou girar essa cadeira, primeiramente eu vou linkar esse objeto aqui verde no objeto azul vou girar o objeto azul 90 graus vou girar aqui exatamente 90 graus apertando o botão A para poder habilitar o snap e agora vamos centralizar essa cadeira então vamos aqui em hierarquia, effect pivot only, center to object então centralizamos o ponto pivô e agora eu vou zerar aqui o eixo X e o eixo Y e assim a cadeira foi centralizada agora eu tenho que exportar somente a cadeira então seleciono todo o meu modelo vamos aqui em export exportar select selecionado vamos exportar aqui o modelo poltrona no formato OBJ já até exportei aqui para eu fazer um teste então salvamos aqui vou substituir o meu objeto e aqui eu devo deixar desmarcados os materiais não vamos exportar nenhum material e o restante pode deixar tudo padrão clicamos em export vejam que não vai aparecer nenhuma mensagem de erros clicamos em done agora vamos abrir o Marvelous eu estou utilizando a versão 6 do Marvelous porém você pode utilizar qualquer versão anterior os recursos que nós vamos utilizar aqui são simples e aqui no Marvelous ele é muito similar ao Max então por exemplo aqui eu tenho alguns objetos planificados por exemplo um plane ele vai criar um plane aqui na minha cena um círculo ele vai criar um círculo na minha cena aqui um objeto disforme eu posso criar vários pontos até formar esse objeto temos aqui as linhas internas desse objeto então eu posso criar aqui algumas alguns exemplos de linhas internas no meu objeto vou dar dois cliques aqui para finalizar ele vai criar como se fosse uma costura nesse objeto esses objetos aqui eles já são recalculados a malha dele então vocês vão observar aí que quando nós habilitamos o wireframe nós percebemos aqui pequenos triângulos que vão fazer a simulação da malha do nosso objeto vamos voltar aqui a visualização dos modelos e aqui eu posso fazer a simulação esses objetos eles vão simular como se fossem tecidos nós temos aqui alguns efeitos de tecidos isso nós vamos ver com mais calma porém eu estou mostrando para vocês só para ter essa noção básica vamos cancelar aqui a animação e agora para poder movimentar a minha cena é o botão do meio do mouse para poder girar o botão direito do mouse e para poder dar o zoom nos meus objetos que é o chamado pen nós vamos rolar o botão do meio do mouse então rolando para frente e para trás eu vou ter esse efeito de distanciamento ok? então o primeiro ponto aqui é excluir esses objetos não preciso deles vamos importar a cadeira filo import obj vou importar a cadeira aqui no formato poltrona aqui no formato poltrona eu vou adotar os centímetros vocês se recordam que lá no 3D Max nós estamos utilizando centímetros então nós vamos utilizar centímetros se fosse em polegadas seria o in se fosse em metros seria o m então centímetros clicamos em ok e ele vai importar a cadeira para a gente aqui nós já temos a silhueta da cadeira o desenho aqui, a sombra e agora é só criar o tecido sobre essa cadeira então vamos clicar aqui no nosso objeto disforme e vamos lembrar lá do nosso formato vocês se recordam que temos esse formato aqui eu vou fazer somente a metade dele então eu vou clicar aqui no primeiro ponto pressionei o botão Shift para que ele ande aqui em alinhamentos de 45 graus vou criar um segundo ponto aqui um terceiro ponto aqui e vou tentar lembrar mentalmente daquele desenho então vou criar um ponto aqui, um ponto aqui, outro ponto aqui mais um um, um e um para finalizar e vou fechar aqui ponto com ponto vai criar o nosso primeiro modelo aqui na cena agora eu tenho que observar o seguinte lá no nosso desenho, no nosso rascunho nós temos aqui algumas concavidades parecendo uma parábola então aqui eu vou fazer o mesmo recurso tem uma ferramenta aqui que ela faz isso para mim que é a ferramenta Curvatura o botão C então aqui eu vou arrastar essa linha para dentro vou arrastar essa outra linha para dentro vou arrastar essa outra linha para dentro então agora nós vamos separar esse modelo primeiro aqui eu vou adicionar uma linha interna vou clicar aqui sobre a linha interna vou dar um clique aqui no início do meu modelo vou dar dois cliques aqui no final um clique duplo e temos uma linha separando o nosso modelo agora eu vou clicar com o botão direito em cima dessa linha essa mesma linha aqui e vamos dar um cut separei o meu modelo e assim eu posso posicionar um aqui acima vejam aí que vamos posicionar lá na parte superior da nossa cadeirinha a nossa poltrona, certo? vou girar ele bem posicionar aqui mais ou menos e na parte de baixo vou fazer o mesmo recurso vamos girar e vamos reposicionar esse modelo vou reposicionar mais ou menos aqui vejam que o tecido ele está solto nós temos dois tecidos agora duas emendas depois nós vamos retornar essas emendas mas por enquanto nós temos que manter nesse formato agora eu vou fazer o seguinte eu tenho que aumentar aqui para que essa dobra ela passe por baixo aqui do braço e emende no próprio tecido então primeiro eu vou fazer aqui onde será recebida a recepção dessa dobra vamos criar aqui uma linha interna nesse modelo vamos clicar aqui em interna online eu vou criar aqui nessa direção a linha que vai receber a costura eu tenho que criar aqui a linha com dois cliques e a linha foi criada aqui agora eu vou aumentar o tamanho dessa base aqui vamos jogar ela mais para fora vou jogar esse modelo aqui para fora esse outro aqui também porque ele tem que dar a volta aqui por dentro do meu modelo essa curvatura aqui eu também vou editar ela vou criar aqui um novo ponto mais ou menos aqui e aqui eu vou deixar mais fechado porque eu quero fazer aqui uma curva suave essa curva suave também eu posso deixar ela mais para dentro vejam aí que ele vai amarrar aqui no braço e sempre lembrando de retornar ao modelo original e observar aqui como que é feito esse formato aqui da costura vejam aí que ele vai passar aqui no braço do modelo aqui eu vou fazer da mesma forma vamos aumentar essa linha aqui selecionar esses pontinhos aumentamos a linha nem tanto vou fechar mais ou menos aqui tá bom e aqui eu vou editar essa curvatura também notem que as linhas as nossas linhas estão desalinhadas então seleciono as duas clico com o botão direito do mouse align e vou alinhar no eixo y lembrando que lá naquele naquela forma cartesiana eu não recordo o nome exato nós tínhamos a direção x e y o x é horizontal e no y é na vertical tá então nós temos esse mesmo alinhamento aqui acompanhando tanto o y que é vertical e o x horizontal agora eu tenho que fazer com que esse tecido ele passe aqui por baixo ou seja, ele enrole aqui passe por baixo e faça aqui o efeito da costura como que nós vamos fazer isso? primeiro nós temos que aumentar aqui relativamente, tá? deixar um pouquinho maior vamos reduzir a curva aqui também pra poder acompanhar o modelo agora eu vou criar aqui mais uma linha interna então vamos criar aqui uma linha mais ou menos na saída dessa curva vou deixar aqui pra vocês verem eu vou criar uma linha aqui então clico uma vez dois cliques e criamos uma nova linha vou criar mais uma linha aqui abaixo tá? vamos clicar aqui uma vez dois cliques pra que que nós criamos essa linha, né? pra poder utilizar essa ferramenta aqui Fold que ela vai girar essa linha pra gente então vamos clicar aqui na ferramenta Fold clicamos sobre a linha e giramos aqui no eixo vermelho vai girar o acento vejam aí que vai girar esse acento no eixo verde da linha no caso que agora já é vermelho vai girar a outra parte vou girar aqui um pouquinho pra baixo vou pegar a outra linha agora vou girar mais e vamos fazer aqui a costura agora vamos puxar aqui um pouquinho esse modelo pra dentro vejam que o modelo ele vai acompanhar aqui esse formato tá? do acento aqui ele está passando um pouco por fora então eu teria que em tese aumentar aqui esse tamanho essa distância então vou puxar um pouquinho pra trás essa curva aqui também eu vou reduzir ela ok e aqui aparentemente está bom não precisa mudar muito neste caso não tá? o próprio tecido ele vai se corrigir na hora da costura agora vamos tentar entender isso aqui eu tenho que costurar essa ponta desse tecido nessa linha aqui e costurar aquela outra pontinha aqui abaixo nessa linha aqui como que eu faço isso? nós temos aqui um recurso que é uma maquininha de costura e ela vai criar essa linha pra mim do mesmo tamanho tamanho padrão então aqui por exemplo vou clicar nesse pontinho só um clique tá? clica e solta e vou arrastar o mouse sem clicar em nada agora quando eu chegar no outro ponto eu vou clicar e agora ele vai me dizer qual que é o destino dessa costura e eu vou clicar aqui então clica uma vez arrasta até o pontinho azul mesmo procedimento aqui clica uma vez arrasta até o segundo pontinho clica outra vez arrasta até o pontinho azul e temos aqui a costura como vocês podem ver aqui já está passando aqui por baixo lá na outra parte do tecido a parte de cima posso fazer o mesmo procedimento só que aqui nós vamos fazer o seguinte eu vou costurar um tecido no outro então vou fazer aqui primeiramente vou aumentar essa lateral tenho que tentar deixar aqui os dois do mesmo tamanho vou aumentar essas duas linhas aqui vou puxar um pouquinho para fora e a curvatura vou editar ela também reduzir um pouco aqui nessa linha nós vamos fazer o seguinte vou criar uma linha interna no meio dessa parábola aqui que nós criamos essa concavidade vou criar aqui uma linha interna transpassando de fora a fora dou dois cliques com a ferramenta folder vamos girar essa linha então vou girar aqui alguns graus aqui também eu posso girar vou até criar aqui uma outra linha para poder facilitar me dar um suporte maior vou criar aqui uma nova linha bem no meio aqui acho que está bom vamos girar essa linha também vejam aí que o nosso objeto já fez o giro e agora vamos emendar essa parte nessa então vamos clicar aqui na nossa ferramenta de costura vou clicar nesse pontinho e vou clicar no pontinho aqui abaixo observem que a linha aqui da costura ela está bem alinhada se ela não estivesse vou fazer um exemplo aqui para vocês vamos deletar essa costura primeiro vou criar novamente essa costura observem que a linha aqui ela está cruzando então o nosso tecido ele não vai costurar perfeitamente então nós temos que clicar aqui com a nossa ferramenta da maquininha de costura e vamos dar aqui um reverse swing ele vai inverter a costura agora sim vamos criar aqui também uma costura emendando o tecido que nós havíamos separado só que esse tecido como nós podemos perceber aqui eles estão muito distantes então o que eu vou fazer aqui é selecionar parte do meu modelo neste caso aqui o modelo completo vou arrastar para cima e vou aumentar a distância aqui da base vou aumentar essa base aqui aqui também vou fazer o mesmo procedimento e vejam que ele vai aproximar agora eu faço essa emenda aqui de costura com costura para que ele faça já essa costura vamos criar aqui uma cópia simétrica seleciono todo o meu modelo clico com o botão direito do mouse e clone as symmetric peter vou pressionar o botão shift aqui e criar essa cópia criamos essa cópia vejam que ela está perfeita aqui no nosso modelo e agora temos que somente criar a costura porque elas não estão emendadas ainda então primeiro vou criar aqui a costura essa parte da costura nessa e essa parte da costura nessa vamos ver como que está aqui o nosso posicionamento aqui aparentemente está ok vou mover um pouquinho só para dentro aparentemente ok e já podemos fazer aqui a nossa primeira simulação vamos clicar no botão de simulação simulate e observamos que o tecido ele passou aqui nesse ponto veja que ele passou vou cancelar minha simulação vou dar um ctrl z e eu tenho que consertar aqui onde ele passa que é esse ponto aqui então vou mover aqui um pouquinho para baixo vamos mover aqui quase que entrando dentro da madeira vejam aí que ele vai dar esse efeito de entrando na madeira mas não tem problema esse aqui ele vai pular para fora na hora da simulação vou girar aqui um pouquinho também opa girar bem pouco agora sim executo uma nova simulação aqui nessa parte superior também o encosto deixar um pouco mais para baixo fazemos uma nova simulação apertando o botão espaço e aqui o tecido ele vai passar aqui perfeitamente agora não teve muito problema não para a gente poder visualizar melhor esse tecido vou mudar aqui a coloração desse tecido vou clicar sobre o default fabric vamos parar a simulação clicamos em color vou adicionar aqui uma cor diferente para a gente poder ver se tem alguma parte transpassando aparentemente não não há nenhum problema aqui no tecido agora é só regular os pontos que nós queremos por exemplo eu quero abrir mais essa concavidade aqui vou vir aqui no meu modelo como eu criei uma cópia simétrica ela sempre vai alterar dos dois lados de forma idêntica então aqui por exemplo vou selecionar esses pontinhos aqui vou aumentar o tamanho deles na concavidade vou deixar ela acompanhando aqui a curva certinho posso excluir essas linhas internas aqui não há mais necessidade de mantê-las vou fazer uma nova simulação agora através do botão espaço e vejam que a simulação ocorre aqui perfeitamente tá de acordo com o nosso modelo lá da imagem nosso modelo original esse tecido ele tem um repuxo então vocês vão observar que aqui no encosto ele é bem esticado vou fazer aqui também o mesmo recurso vamos reduzir aqui o tamanho desse objeto vamos puxar aqui essa parte central vamos reduzir um pouco vejam que reduzimos quando eu simular ele vai puxar mais mais uma vez para a simulação reduzo o tamanho simulo mais uma vez botão espaço sempre acompanhando aí a simulação tá vejam que aqui abaixo já criou o repuxo mas aqui em cima não então vamos continuar até conseguimos aí esse efeito em alguns casos o que não dá esse tipo de repuxo também é o tipo de tecido então aqui no menu fabric nós temos aqui alguns presets de tecidos vou selecionar aqui o denim por exemplo tá o denim ele já fez aqui esse efeito essa dobra vamos selecionar outro efeito wow e observem que a simulação ela continua ligada então ela vai me mostrar aqui os efeitos em tempo real vamos acompanhar todos esses efeitos de tecido aqui nós temos que procurar um tecido que seja mais próximo do couro então nós temos aqui o liter tecido couro tudo que eu tenho que fazer aqui agora é aumentar essa borda porque ela acabou ficando fina aqui no meio então vamos lá na borda vou aumentar ela um pouco vou aumentar aqui também lembrando que nós temos aqui alguns pontos que podem ser excluídos tá não tem problema vou selecionar aqui também esses dois pontinhos vou abrir eles um pouco nós fazemos uma nova simulação vejam aí aqui agora está simulando perfeitamente e vamos aumentar o centro do nosso objeto então vou arrastar aqui pra trás vamos fazer aqui uma nova simulação pra que ele gere esse efeito de caída de caimento aqui também esse pontinho eu vou editar ele fazemos aqui a simulação a todo tempo a todo momento aqui eu vou deixar ele mais aberto possível ok só essa parte aqui que como nós podemos perceber ela está gerando um repuxo muito grande então eu vou centralizar novamente vou pegar aqui os dois pontos centrais vamos voltar aqui vamos afastá-los novamente e aqui eu vou fazer o efeito da cadeira observem que nessa parte ele ainda continua puxando bastante o que eu vou fazer aqui é aumentar esses pontos vamos aumentar aqui a distância vamos ver aqui se eu aumento na vertical dou um novo simulação e agora sim ele vai fazer o efeito aqui do tecido vamos reduzir um pouco agora sempre regulando isso aqui até conseguir encontrar um efeito melhor para o tecido aqui aparentemente está bom vou aumentar aqui o centro do tecido ok nosso tecido está pronto como vocês podem ver já temos aqui a simulação vou fazer apenas algumas correções pequenas aqui para ver onde pode melhorar antes de importarmos para o 3D Max o primeiro recurso aqui é distanciar essas bordas essas pequenas bordinhas que ficam saltando o nosso objeto ele ainda não é um objeto detalhista ele ainda é low poly nós vamos observar aqui através do wireframe que ele ainda tem triângulos e esses triângulos são grandes nós podemos reduzir esses triângulos aqui para poder fazer uma simulação melhor vou voltar aqui a visualização eu vou fazer o seguinte vamos cancelar essa simulação agora seleciono todos os meus shapes os meus paternas como nós chamamos aqui essas linhas que nós utilizamos para dobrar o folder vamos excluir através do botão delete somente essa linha vai manter que é a linha da costura essa não pode sair então ela vai ser mantida aqui aqui eu posso subir um pouquinho essa linha para que ela fique mais justa que é o assento aqui está bom daqui a pouco eu vou melhorar isso também e agora eu vou trabalhar a topologia desse objeto nós temos aqui alguns triângulos selecionamos todo o nosso objeto vamos lá no miscelâneos e vou colocar aqui como quads então nós vamos transformar essa topologia em quad além de transformar a topologia em quad vamos aqui em particle distance ou seja distância dos vértices vou colocar aqui em 10 vai reduzir o tamanho dos polígonos e assim deixar o objeto com resolução melhor vamos aguardar aqui vejam que já melhorou bastante aqui vou colocar no tamanho menor ainda 8 particle distance e aqui a cadeira ela já começa a aparecer já um pouco melhor essa parte da costura aqui do centro ela está um pouco grande então vou reduzir ela também para poder reduzir aqui a distância essa caída aqui na lateral e agora eu vou fazer uma nova simulação então vamos voltar aqui para a vista normal do nosso modelo vamos dar aqui o simulate botão espaço vamos aguardar essa simulação ocorrer aqui para a gente poder exportar esse modelo para o 3D Max e finalmente fazer a edição final adicionar espessura ao modelo fazer algumas correções aqui eu percebo que esse tecido ainda está grande nessa base aqui ela está muito frouxa então vou cancelar a animação botão espaço vamos voltar aqui na edição dessa base ela está frouxa nesse ponto então vou puxar um pouco para dentro para que ela fique menor aqui também eu vou puxar esse pontinho um pouco para dentro para que ele também tire um pouco dessa distância da cadeira e uma coisa interessante no Marvelous que conforme eu estou modelando aqui eu também estou mapeando o meu objeto ao mesmo tempo esse modelo que nós estamos vendo aqui no 2D seria o mapa do meu modelo o mapeamento então eu não tenho dificuldade em ter que refazer o mapeamento desse objeto vamos aguardar aqui a simulação agora e através dessa simulação eu já percebo que o tecido está ok vamos ver como é que está aqui na extremidade aqui aparentemente está ok beleza nosso tecido está praticamente pronto agora tudo que nós temos que fazer é exportar vocês vão ver aqui que a parte do assento ela caiu um pouquinho também então vamos já aproveitar para corrigir aqui puxando um pouquinho para baixo e ele vai continuar fazendo aqui a animação vamos fazer aqui a simulação ele vai puxar um pouco o tecido para fazer essa correção aqui nós já vamos exportar esse tecido essa parte selecionada para o 3D Max vamos aguardar aqui para ver como que vai ficar o assento temos que reduzir um pouco aqui ainda o tamanho senão ele fica muito caído aqui neste caso fazemos uma última simulação agora para posicionar o tecido e agora nós vamos passar para o 3D Max então vamos aguardar aqui somente reposicionar mesmo vocês recordam também que o tipo de tecido ele altera de acordo com o formato aqui de acordo com o preset então nós temos aqui os tipos de tecido então aqui eu vou colocar por exemplo Dini tecido mais leve passo a essa nova simulação aqui nós percebemos que o Dini ele é um tecido que fica um pouco mais mais enrugado tá então vou deixar ele também e aqui eu posso parar a simulação vamos selecionar aqui os nossos objetos o nosso objeto que acabamos de criar vamos vir aqui no menu Filo Export Export Obj selecionado então vou exportar aqui como tecido vamos exportar como tecido Obj aqui vamos deixar tudo padrão tá exceto aqui centímetros vamos manter a unidade de medida como centímetros clicamos em ok vamos lá para o 3D Max agora e eu vou clicar aqui em importar vamos aqui no botão do Max Import vamos lá na nossa pasta e eu vou importar o tecido clico em Open em Open vou importar aqui o nosso tecido como Single Mesh Import de Table Poly não vamos importar aqui as texturas aqui já está desmarcada a opção clico em Import e o meu modelo já vai aparecer aqui sobre a cadeira agora é só utilizar o próprio conhecimento do 3D Max nós já temos aí certo então primeiro vamos vir aqui no nosso modelo ele já é um editável como nós podemos ver aqui então vou adicionar aqui uma espessura a esse modelo vamos lá na nossa ferramenta Shell ferramenta Shell Modifier ele vai criar aqui um efeito de espessura no tecido posso criar tanto internamente quanto externamente nesse caso que eu vou criar internamente dentro da minha ferramenta Shell vou habilitar aqui Select Edges que ele vai selecionar todas as minhas edges observem que ele seleciona aqui no meio também isso significa que o meu modelo ainda não está totalmente colado ele ainda está separado então o que eu vou fazer aqui é o seguinte seleciono todas as bordas converto essas bordas como Vertex clicando em Ctrl Vertex e damos aqui um Velto para poder soldar essas bordas vou conferir aqui se as bordas foram unificadas foram agora sim aplicamos o Shell o Shell com a opção de Select Edges clicamos aqui em Converter como Edit Poly então vou adicionar o modificador Edit Poly para poder visualizar isso melhor selecionamos o Polygon novamente tá o Edit Polygon aqui no Edit Polygon vamos dar um Extrude Extrude vou marcar a opção Local Normal vamos aumentar aqui o valor vejam que ele vai criar aquela bordinha da costura certo vou criar aqui uma borda fina relativamente fina aqui mais uma vez vou dar um Bivel o Bivel na mesma opção vou colocar aqui o valor Local Normal vamos colocar o Bivel para fora vamos reduzir aqui a saída desse Bivel colocar no valor negativo para ele reduzir aqui a saída então clicamos em OK agora nessa linha que nós estamos vendo aqui eu vou selecionar essa linha vamos isolar o objeto para ver melhor vou selecionar ela embaixo em cima damos um Ring tá um Ring ela acabou selecionando aqui duas linhas só quero uma só damos um Ring após executar o Ring vamos ver aqui que ele selecionou todo o entorno do meu objeto aliás quase todo o entorno falta aqui também vou selecionar aqui vamos usar o Ring para poder visualizar isso vou converter essa essa seleção do Ring vou converter como Edit Poly vejam aí que ele selecionou todo o entorno do meu objeto certo ainda na minha ferramenta Ring vou dar um Connect nesse Connect vou dar aqui um Extrude o Extrude vamos colocar aqui o valor do Extrude 8 vou colocar um valor mínimo aqui 0,21 0,12 e o valor de abertura aqui eu tenho que colocar um valor também bem pequeno aqui os valores sempre vão ser pequenos neste caso aqui eu ainda vou colocar um valor negativo para ele fazer o efeito da costura e vamos chanfrar essa costura agora o botão Chanfer ainda com ela selecionada fazer aqui um chanfer de 0,03 cm clicamos em OK e agora vamos ver como que está ficando o nosso modelo vamos dar aqui um Hide All se eu abrir o modelo vocês se recordam que eu falei sobre o mapeamento quando nós abrimos o mapeamento do modelo vamos clicar aqui em Open New V Editor o meu modelo já está aqui aberto o mapeamento dele então agora é só aplicar a textura no caso aqui a textura do couro aqui nós temos alguns detalhes para corrigir também então em Edit Poly vamos selecionar aqui esses polígonos Soft Selection seleção suave vamos procurar aqui onde está Soft Selection está logo aqui abaixo vamos habilitar Use Soft Selection Use Soft Selection ele vai mover todo o meu objeto mas eu quero mover somente essa ponta então vamos habilitar Edge Distance vou colocar aqui o valor 4 mais ou menos e aqui nós percebemos através do Wireframe que ele vai mover somente essa parte do braço vamos aumentar aqui o Edge Distance vamos ver como que está ficando aqui ok vou procurar por outros defeitos aproveitando aí que a ferramenta já está selecionada então vamos mover isso aqui para dentro aqui ele foi muito longe da distância colocar aqui mais ou menos em 8 cm ok aqui também o mesmo procedimento vou só arrastar para dentro para que essa costura não fique aparecendo aqui veja aí que já melhorou um pouco o formato ok e por fim para a gente poder fechar esse modelo um Turbo Smooth e assim nós concluímos esse modelo vejam aí que o formato ficou bastante interessante agora é só adicionar os materiais não vou fazer essa parte da renderização mas vocês fiquem à vontade para poder trabalhar a parte dos materiais então tem o material da madeira tem o material do couro que já foi adicionado aqui esse material do couro eu vou aumentar o Tiling dele vamos colocar aqui o Tiling em 6 e 6 por exemplo posso fazer aqui um render após alguns segundos de renderização nós já temos esse resultado tá claro que podemos melhorar um pouco o modelo podemos melhorar aqui os materiais mas isso eu vou deixar para vocês já fizemos a parte mais difícil que é a parte da modelagem e a parte do tecido e esse é o nosso resultado final espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula em breve nós vamos trazer novidades para vocês eu deixo um enorme abraço a todos e aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total tchau tchau tchau